Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui e dessa feita eu estarei gravando, estarei gravando aqui a quarta aula porque eu não terei tempo para gravar ao vivo à noite, então estou gravando agora, agora e muitos me pediram para eu adiar a aula sobre gêneros literários, que seria a quarta aula, seria essa para eu fazer, não exposições, mas trabalhar alguns textos difíceis de pregar então o tema dessa aula é pregando em textos difíceis, como pregar em textos complicados aonde você tem várias interpretações, 3, 4, 5, 6, 10 interpretações e aqui eu vou dar algumas dicas, não será exposições, mas algumas dicas como pregar em textos difíceis nós temos milhares de textos, milhares, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu escolhi aqui 4 textos, 4 passagens que são consideradas difíceis de pregar, porque você tem várias interpretações e segundo Gordon Fee, na sua obra, entendes o que lês, quando você tem um texto que tem várias interpretações, normalmente o escritor, o autor, ele está opinando, ele está chutando porque nem ele sabe, e para o autor não se complicar, ele coloca ali várias interpretações deixando o leitor escolher a interpretação coerente então, nessa quarta aula nessa quarta aula nós ainda estaremos abordando a hermenêutica a arte da interpretação bíblica então, será uma aula rápida aonde eu estarei falando desses quatro textos e os textos que eu escolhi, de milhares é o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3 versículo 18 a 22 famoso texto, polêmico o outro texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 versículos de 11 a 15 a mulher pode ou não pregar? a mulher pode ou não ensinar? a mulher pode ser pastora? nós veremos aqui, rapidamente o terceiro texto é o famoso texto dos 144 mil Apocalipse, capítulo 7 versículos 4 a 8 e o capítulo 14 versículo de 11 a 5 quem são os 144 mil? é um número literal? é simbólico? são israelitas de fato? são judeus de fato? ou não são? é a igreja ou não é? como pregar esse texto? e a quarta e última passagem está na carta de Judas os versículos 8 e 9 principalmente o versículo 9 aonde ele vai citar uma obra apócrifa a ascensão de Moisés o testamento de Moisés que fala naquela briga de Satanás com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés como interpretar esse texto? como pregar esse texto? então são esses quatro textos que eu estarei trazendo para vocês não estarei pregando neles porque não dá mas falando acerca como nós devemos interpretar que em todas as posições sempre tem aquela posição queridos que é a posição que é menos problemática menos problemática então você escolhe a posição menos problemática para pregar porque são textos que as pessoas fogem fogem quando você está pregando expositivamente um livro você tem que pegar e pregar também em passagens difíceis não dá para correr não dá para correr e essa é uma das vantagens do sermão expositivo você não escolhe a mensagem você tem que pregar o texto ali então vamos para o primeiro texto a primeira carta de Pedro capítulo 3 nos versículos 18 a 22 aquele famoso texto que fala sobre os espíritos em prisão quem são eles? são demônios? são seres humanos? então se você vai fazer uma exposição da carta de Pedro a primeira carta capítulo a capítulo versículo a versículo perícope você tem que passar por esse texto por isso que o sermão expositivo você consegue expor trazer todo o desígnio de Deus e você vai ter que pregar não tem jeito assuntos às vezes indigestos na escritura adultério tem ali uma ovelha da sua igreja que acabou de passar por o marido traiu ou a esposa traiu e você tem que pregar sobre esse tema mas está na escritura tem que pregar adultério fornicação homossexualismo talvez além da igreja tenha alguém tem pais de filhos que são homossexuais o filho é gay a menina é lésbica mas você tem que pregar que está na bíblia você tem que expor todo o desígnio de Deus por isso essas são as vantagens do sermão expositivo você prega a bíblia logo as ovelhas vão ver que você não está escolhendo a mensagem nem atacando ninguém nem jogando indireta para ninguém você está expondo a mensagem se você expôs o capítulo 2 da primeira carta de Pedro você agora vai expor o capítulo 3 e vai ter que chegar nessa passagem e o capítulo 3 versículo 18 a 22 diz assim primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 18 ao 22 pois também Cristo eu estou lendo na versão N a pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus morto sim na carne mas vive e ficado no espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão os quais no outro tempo foram desobedientes quanto Deus quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé enquanto se preparava a arca na qual poucas pessoas apenas oito foram salvas através da água o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês não sendo a remoção das impurezas no corpo mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo que depois de ir para o céu está à direita de Deus ficando-lhes subordinados anjos potestades e poderes Elias como pregar esse texto nós temos cinco as cinco principais interpretações desse texto não vou falar das cinco interpretações porque o vídeo não ia acabar o vídeo ia ficar só nesse texto mas eu fiz respondendo na série que nós estamos aqui no canal falando sobre respondendo inscritos eu respondi essa pergunta falando das cinco posições e das cinco posições nós temos duas principais as duas principais posições tá significa isso ou melhor as duas principais posições são significativas a primeira posição entende que o Espírito de Cristo inspirou Noé usou Noé para condenar aquela geração então a expressão espíritos em prisão está falando daquela geração de Noé rebelde que não ouviu a palavra de Noé e morreram pelas águas do dilúvio e Deus e Jesus agora está proclamando a sua vitória tá para aquela geração que não ouviu Noé porque Cristo pregou Cristo pregou anunciou por meio de Noé a mensagem da salvação porque Noé foi pregoeiro da justiça essa é a primeira posição que o Espírito de Cristo pregou por meio de Noé e como aquela geração não aceitou a mensagem foi condenada e morta pelas águas do dilúvio inclusive essa é a interpretação do Agostinho de Agostinho de Pona essa é a interpretação de Agostinho de Pona e a interpretação hoje praticamente majoritária mas tem a segunda interpretação que tem base também que ensina que a expressão espíritos em prisão no versículo 19 não se refere a seres humanos porque em nenhum lugar na Bíblia nem no Novo Testamento nem no Antigo Testamento vai falar de seres humanos como espíritos o termo espíritos principalmente no Novo Testamento se aplica a demônios a espíritos malignos logo para essa interpretação a segunda interpretação a Cristo proclamou vitória sobre aqueles anjos aqueles anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres Gênesis capítulo 6 e por causa dessa relação totalmente pecaminosa eles foram condenados aí entra o texto da segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 e o texto de Judas capítulo 6 ou versículo 6 Judas não tem capítulo Judas versículo 6 e segundo Pedro capítulo 2 versículo 4 inclusive segundo Pedro e Judas tem uma íntima relação nós não sabemos quem copiou de quem se Pedro copiou de Judas ou Judas copiou de Pedro então o juízo severo contra esses anjos que estão presos em cadeias eternas estão amarrados em cadeias eternas foi porque eles tiveram relações sexuais com mulheres e vieram os nefilins os gigantes até assim cheio de violência e por causa disso Deus destruiu a raça humana inclusive tem vários eruditos vários doutores vários doutores em bíblia que defendem essa posição e tem base gente e tem base você concordando ou não então essas são as duas principais posições então Elias qual dessas posições eu escolho ou é menos complicada eu escolheria a primeira posição eu escolheria a primeira posição apesar que eu concorde eu concorde com a segunda posição eu pregaria a primeira posição porque a maioria das igrejas aceita a primeira posição como verdade a maioria das igrejas não aceita que anjos tiveram relações sexuais com mulheres queridos porque quando você vai com o antigo testamento você vê anjos comendo você vê anjos bebendo você vê anjos ali se alimentando aí vem a pergunta se um anjo pode ou podia se alimentar podia comer e ele estava materializado em forma humana porque eles não poderiam transar essa é a pergunta que muitos eruditos eruditos vários eruditos fazem fazem que defendem essa tese então para não causar polêmica na igreja fique com a primeira posição que foi a posição de Agostinho ensinando o que e dizendo o que também tem base que o Espírito de Cristo pregou por meio de Noé a toda aquela geração pecaminosa que não ouviu a mensagem a palavra de Noé e toda aquela geração foi condenada e Jesus proclama a vitória proclama proclama a vitória sobre aquela geração sobre aquela geração então pregue essa posição que é a menos complicada para você não ter problema problema porque o texto o contexto que começa no versículo 13 do capítulo 3 aí vem a hermenêutica a interpretação está falando sobre sofrimento inclusive a carta a primeira carta de Pedro é para encorajar os cristãos que estavam sofrendo padecendo perseguições inclusive um dos temas ou o tema principal da carta de Pedro a primeira carta de Pedro é esse que nós somos peregrinos e forasteiros e Pedro vai falar aqui que nós temos que suportar as lutas as afrontas e as perseguições tá assim como Cristo padeceu e no contexto aqui dos versículos 18 a 22 esse texto polêmico Pedro está falando do sofrimento de Cristo da sua morte tá sepultamento e ressurreição então você tem a morte você tem o sofrimento de Cristo você tem a morte de Cristo você tem o sepultamento de Cristo e você tem a ressurreição e Pedro está enfatizando a ressurreição tanto que no versículo 22 ele fala que Cristo está numa posição elevada que ele está à direita do pai e ficando-lhe subordinados anjos potestades e poderes tá essa expressão aqui é potestades e poderes podem pode significar ou pode ser interpretada pelo contexto como espíritos malignos anjos maléficos pode ser interpretada o contexto está essa margem a remenêutica a interpretação então Pedro está exaltando tá está falando da alta posição de Cristo do seu sofrimento da sua morte da sua ressurreição da sua ascensão da sua glorificação esse é o contexto assim como Cristo sofreu nós que somos seus seguidores vamos também sofrer isso é ponto pacífico isso aqui é a interpretação do texto tá e você conhece sabe disso quando você analisa toda a carta de Pedro primeira carta de Pedro tá analisando toda a carta de Pedro o contexto histórico da carta tá e da passagem em questão então fique com a primeira posição que é menos complicada e você não vai ter problema na igreja que você vai pregar ok essa é a primeira passagem pregando em textos difíceis que é o tema aqui dessa aula tá ainda sobre é hermenêutica né o segundo texto queridos vamos aqui correr está em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 11 a 15 que é um texto muito polêmico porque nós temos mulheres pregando nós temos mulheres ensinando nós temos mulheres pastoras tá aqui eu já vou dar minha posição eu não vou ficar em segundo muro eu concordo eu concordo que a mulher pregue eu concordo que a mulher ensine mas ela é supervisionada essa mulher que prega essa mulher que ensina essa mulher que é enviada para os campos missionários essa mulher que abre trabalho ela é ou elas são elas as mulheres são supervisionadas por uma liderança masculina tá porque a autoridade do lar o cabeça do lar não é a mulher é o homem isso não é o machismo não é machismo querido não é machismo não é machismo isso aí é Deus que estabeleceu o homem tem as suas funções e a mulher também tem as suas funções e esse texto é um problema para o feminismo na verdade Paulo é um problema para o feminismo para aqueles que querem adulterar a Bíblia para aqueles que querem atualizar a Bíblia então vamos lá para o texto e vamos entender esse texto maravilhoso primeira coisa que você tem que entender é o contexto histórico tá aqui estava tendo uma revolução aonde Timóteo estava enfrentando heresias Timóteo estava enfrentando combates Timóteo estava sofrendo porque uma pressão muito grande aqui das mulheres uma pressão muito grande de herésias estavam se filtrando na igreja e Paulo está ensinando Timóteo como lidar com isso como lidar com isso então você tem um contexto histórico tá e Paulo está ensinando como Timóteo deve proceder com os mais velhos com as viúvas com os ricos com os pobres Paulo dá conselhos maravilhosos para Timóteo e aqui no capítulo 2 Paulo está falando sobre o culto público Paulo está falando sobre as diretrizes do culto público do capítulo 2 capítulo 2 versículos de 1 a 7 nós temos aí praticamente quatro dimensões da oração Paulo fala sobre a oração do capítulo 2 versículos de 1 a 7 nós temos quatro dimensões sobre a oração tá a primeira dimensão da oração está no versículo 1 que Paulo fala que nós devemos orar por todos os homens nós como cristãos devemos orar por todos e por que Elias? porque o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus nós temos que orar a segunda dimensão da oração está nos versículos 2 e 3 que nós como cristãos devemos orar pelas autoridades constituídas pelos presidentes pelos reis e dependentes se eles forem bons ou ruins nós devemos orar e por que Elias? qual é o motivo? Paulo fala para que venhamos ter uma vida tranquila e sossegada é a segunda dimensão da oração a terceira dimensão da oração está no versículo 4 nós devemos orar pela salvação dos pecadores que quando Paulo fala no versículo 4 aqui ó que deseja que todos sejam salvos salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade dê o desejo que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento ou pleno conhecimento da verdade esse texto é muito polêmico principalmente para arminianos calvinistas eu não vou entrar nesse método mas aqui nós temos a terceira dimensão da oração nós como cristãos devemos não só orar pelas pessoas mas devemos orar pela salvação delas pela salvação dos pecadores é a terceira dimensão e a quarta e última dimensão está nos versículos 5 a 7 que nós devemos orar porque só há um mediador entre Deus e os homens ou melhor só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens a saber Cristo Jesus então o contexto é o culto público quando chega no versículo 8 o apóstolo vai falar dos homens que os homens devem orar em todos os lugares levantando as suas mãos como sinal de rendição sem ira e sem contendo aí no versículo 9 ele fala das mulheres o traje das mulheres tá e nos versículos 11 a 15 que é o texto que nós iremos falar agora rapidamente Paulo vai falar assim capítulo 2 versículos de 11 a 15 a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão versículo 12 olha a ordem apostólica e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem esteja porém em silêncio porque primeiro foi formado Adão depois Eva e Adão não foi iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão versículo 15 mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé amor e santificação com bom senso Elias como interpretar esse texto esse texto gente tem mais de 7 8 9 10 interpretações mas vamos focar no contexto tá vamos focar no contexto eu já falei no contexto histórico né rapidamente aqui e não dá pra aprofundar mais porque aqui não é exposição aqui é uma pequena aula de hermenêutica sobre pregando em textos difíceis primeiro primeiro quando você olha toda a Bíblia tá a liderança Deus não deu na mão da mulher Deus colocou na mão do homem ah Elias mas tem homens que é loucos malucos bitolados eu não estou falando disso tá e se a mulher não tiver que tomar conta se a mulher não for a guia da casa a casa desmorona isso é verdade mas a liderança Deus colocou na mão do homem isso é Bíblia isso não é machismo tá são funções diferentes Deus delegou ao homem essas funções tá eu poderia citar vários textos aqui do Antigo Testamento do Novo Testamento para corroborar com isso mas não tem um tempo para isso e aqui Paulo está proibindo sim o ensino regular da igreja Deus não deu a mulher inclusive no capítulo 3 versículo de 1 a 7 é o homem cristão qualificado o obreiro qualificado que deve ensinar a igreja ele tem que ser casado marido de uma só mulher e nós temos a relação conhecida de como ser obreiro assim também como o diácono então o ensino regular da igreja tá o pastoreio da igreja a função de liderar a igreja ele não deu a mulher ele deu ao homem ponto final pode brigar pode espermear ele não deu a mulher ele deu ao homem Elias mas tem pastores aí liderando tá errado tá errado biblicamente tá errado Deus não deu essa função para a mulher isso é machismo não é machismo não é machismo tá você pensa que é fácil pastorear a igreja você pensa que é fácil tá liderar a igreja não é Deus propôs a mulher disso a mulher está do lado do homem do esposo do pastor para auxiliá-lo ajudá-lo não para liderar não para ser o cabeça a bíblia é bem clara sobre isso e Paulo também é tá bom então aqui tá qual é a minha posição eu não sou radical a mulher pode ensinar a mulher pode pregar nós temos excelentes pregadoras nós temos excelentes ensinadoras mas essa mulher que prega que ensina ela é supervisionada por uma liderança masculina por um homem por um pastor por um líder aí eu não vejo problema o problema é quando a mulher quer liderar o problema é quando a mulher quer ensinar quer ser pastora um local onde tem homens cristãos qualificados para exercer tal função aí está errado você não pode inverter tá você não pode inverter Paulo fala que o homem é o cabeça da mulher não a mulher é o cabeça do homem isso é claro primeiro os correntes do capítulo 11 tá os versículos 2 e 3 ali não dá para ir porque é do tempo então entendendo essa questão tá eu já respondi aí o versículo 11 e o versículo 12 a mulher pode ensinar a mulher pode pregar mas ela tem que ser supervisionada por uma liderança masculina que está acima dela que dá legalidade autorização para ela ministrar aí ó tudo bem mas ela tomar essa posição de liderança não pode é antibíblico Elias beleza eu entendi isso tá e quais são os motivos que a mulher não pode exercer liderança de homem o ensino regular da igreja não pode ser dado a mulher Paulo vai dar dois motivos está no texto isso aqui é hermenêutica é interpretação bíblica está no texto tá o primeiro motivo é a ordem da criação olha o versículo 13 porque primeiro foi formado Adão depois Eva por que a mulher não pode ensinar como pastora como alguém que lidera a igreja o ensino regular da escritura não pode ser a mulher por que a mulher não pode exercer essa função de cabeça Paulo explica citando Gênesis por causa da ordem da criação porque o primeiro foi criado o homem a autoridade está na mão do homem o cajado está na mão do homem isso não é machismo são funções diferentes versículo 13 por que não pode Elias porque primeiro foi formado Adão depois Eva a ordem da criação Deus criou primeiro o homem para depois a mulher a mulher Deus criou para ser auxiliadora ajudadora adjuntora acompanhar o homem tá é isso que o texto está dizendo o texto é claro são funções diferentes o homem e a mulher ambos são importantes para Deus Paulo não está diminuindo a mulher rebaixando a mulher não ele está colocando a mulher no seu lugar e o homem no seu lugar então o primeiro motivo que Paulo dá porque a mulher não pode ser pastora não pode liderar a mulher não pode exercer uma liderança acima do homem o ensino regular da igreja não pode ser dada a mulher porque primeiro foi criada Adão depois foi Eva então a hora da criação e o segundo motivo tá está no versículo 14 que é a queda não foi Adão que caiu foi a mulher olha o versículo 14 e Adão não foi iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão a mulher foi enganada pela serpente você conhece o texto vindo do capítulo 3 chama Adão Adão comendo fruto e ambos pecam mas quando Deus aparece no jardim ele chama quem a responsabilidade ele não chama Eva ele chama Adão porque a autoridade ele deu para Adão o cajado ele deu para Adão Adão onde estás? ele não perguntou Eva aonde estás? ele perguntou Adão a responsabilidade era com Adão a ordem foi para Adão por isso que ele chama Adão no jardim e Adão se esconde justamente com Eva sua esposa então o segundo motivo é esse tá a queda não foi Adão que pecou em primeiro lugar quem pecou em primeiro lugar quem comeu primeiro do fruto quem foi enganada pela serpente foi Eva e Adão versículo 14 Adão foi iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão tá bom Elias eu entendi e como eu agora como mulher faço para me livrar desse juízo da queda porque os juízos da queda foram severos tanto para Adão como para Eva tá a mulher tá Deus falou e vou multiplicar as dores de parto e quando a mulher vai ter filho sofre gente chora porque é uma dor terrível tá mulher sofre assim também como o homem sofre do tuor do teu rosto Adão você vai ter que trabalhar para sustentar sua família e Adão teve que se matar o coitado lá para sustentar Eva a sua esposa a sua esposa trabalhando duro no pesado e a mulher dentro da casa e criando filhos então como a mulher se livra dos juízos da queda ou dos juízos da queda sendo mãe né tendo uma congregação em casa olha o versículo 15 mas ela será salva e essa expressão aqui salva não envolve tá salvação eterna não envolve aqui tá a salvação pela graça de Deus o verbo salvar aqui tem uma outra conotação o verbo salvar aqui pelo contexto queridos pelo contexto ele está falando do juízo da queda porque no versículo 14 ele fala que não foi Adão que pegou não foi iludido não foi Adão que foi iludido pela serpente mas foi Eva que foi enganada tá e caiu transgressão então como a mulher ela se livra do juízo da queda como a mulher salva do juízo da queda dos juízos da queda tendo filhos versículo 15 mas ela será salva tendo filhos aí não só tendo filhos mas será primeiro assim em fé amor em santificação com bom senso a mulher como mãe na casa ela tem autoridade ela ensina o filho ela pastoreia o filho ela educa o filho então os juízos da queda são amenizados na família quando a mulher está educando dentro de casa ela é pastora dentro de casa ela ensina dentro de casa ela educa porque ela é salva dos juízos da queda do juízo que ela recebeu que Eva recebeu lá no Éden sendo mãe essa é a interpretação mais coerente com o texto e com o contexto deu para compreender deu para entender se você está gostando comente aqui eu gostaria de fazer essa aula ao vivo mas não terei tempo por isso que eu estou gravando tá vamos correr aqui o terceiro texto está em Apocalipse capítulo 7 eu estou falando sobre pregando em textos difíceis tem milhares eu só escolhi quatro por causa do tempo mas eu posso fazer outros pregar ou trazer pregar não fazer vídeos em outros textos é só você que está assistindo aí deixar aqui os textos que você acha difíceis nós iremos analisar fazendo vídeos ao vivo com você aqui interagindo tá vamos para Apocalipse capítulo 7 versos 4 a 8 aqui nós temos aquele famoso texto dos 144 mil quem são os 144 mil que são sei lá 12 mil de cada tribo de Israel 12 vezes 12 144 então são 144 mil esse número é literal são 144 mil judeus salvos literalmente esse número representa os salvos em sua totalidade é um número simbólico para falar sobre a plenitude dos judeus que serão salvos ou falar da igreja então eu não vou ler o texto tá mas está nos versículos 4 a 8 e são 12 mil de cada tribo no antigo testamento você tem queridos para você chegar a uma interpretação coerente do texto que é um texto difícil 15 listas ou mais de 15 listas sobre as tribos de Israel e aqui em Apocalipse essa lista essa lista é totalmente diferente porque aqui você vai ver vai ter a tribo de José e José não era tribo nunca foi tribo José nunca foi contado como tribo quem entrou no lugar de José foi Manassés e Efraim os seus dois filhos e você também não vai ter aqui a tribo de Dan que segundo os estudiosos a divergência Dan foi excluída dessa relação porque foi uma das tribos mais indólatras mais pagãs que esqueceu Deus por isso que não aparece aqui tá então não é uma lista diferente uma lista diferente não dá para você literalizar o texto por quê? porque o próprio livro de Apocalipse pede para você interpretar ele alegoricamente simbolicamente tá e na aula sobre gêneros literários isso fica bem claro tá o gênero apocalíptico o gênero apocalíptico tá que nós iremos fazer eu irei falar lá sobre isso quando você entende o gênero apocalíptico como que é esse gênero que está lá também em Daniel em Malaquias em Zacarias em Ezequiel fica mais fácil compreender então se você literalizar tudo em Apocalipse você vai ter problema você vai afirmar que o diabo é um dragão mesmo literalmente dragão vermelho você vai ter que afirmar literalmente que vai ter uma besta que vai subir da terra literalmente outra besta que vai subir do mar então pelo amor de Deus então Elias quais as interpretações ou qual a interpretação mais coerente para esse texto primeiro é um número aqui 144 mil Apocalipse você tem vários números tá o número 7 aparece 54 vezes por que 54 vezes e por que o número 7 7 na numerologia bíblica é o número da perfeição é o número pleno completo repleto é o número da plenitude é o número de Deus Deus é o ser perfeito e é representado pelo número 7 7 espíritos 7 igrejas 7 taças 7 anjos 7 trombetas 7 selos 7 eventos finais 7 batalhas finais quando você vê sobre os 7 selos os 7 selos abrirão as 7 trombetas anunciarão e as 7 taças derramarão a ilha de Deus não é que vai ter lá gente 7 anjos tocando a trombeta literalmente não é que vai ter lá 7 anjos derramando a taça literalmente mas ali está falando da totalidade do juízo de Deus ou do juízo de Deus por isso 7 o número 4 o número 4 representa a totalidade do planeta os 4 pontos cardeais norte sul leste oeste então quando fala de 4 em apocalipse está falando da totalidade do planeta todo o planeta mas utiliza o número 4 para falar dessa totalidade o número 12 também fala de plenitude logo 12 vezes 12 144 mil aqui que pode estar falando de plenitude e aqui está em jogo eu concordo com vários eruditos tá tanto a salvação de Israel a plenitude de Israel dos judeus que Paulo vai falar lá em Romanos 11 versículos 25 e 26 tá plenitude envolve salvação plenitude envolve conversão então aqui está falando é pelo contexto pelo contexto da plenitude de Israel da salvação de Israel do povo judeu mas também está falando tá da salvação tá em geral porque no versículo 9 a visão muda João fala assim depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar Israel é numerável Israel pode ser contado o universo da salvação é inumerável logo no versículo 9 está falando da inumerabilidade do universo da salvação ou dos salvos você tem os 144 mil contados marcados selados porque em Apocalipse você tem duas marcas a marca do cordeiro que ali fala de salvos os salvos a igreja e a marca da besta os réplos os condenados aqueles que desprezam a Cristo e desprezam a sua palavra tá ou você é santo ou você é profano ou você é ovelha ou você é bode ou você é bode ou você é lobo ou você é cordeiro ou você é sujo ou você é limpo ou você é mau ou você é bom essa distinção está em todo o livro de Apocalipse então Israel é numerável mas o universo da salvação é inumerável porque nós temos o novo testamento que Deus salva judeus e gentios e judeus e gentios formam um único povo o corpo de Cristo cujo cabeça é o próprio Cristo a igreja a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo quando um judeu crê em Cristo aceita Cristo ele é a igreja ele é a igreja faz parte do corpo de Cristo então Israel é numerável mas o universo da salvação é inumerável esse é o contraste aqui tá que entra no versículo 9 João agora vem uma grande multidão de todas as nações não é só Israel tribos povos e línguas veja que você tem aqui o número 4 veja nações todas as nações tribos povos e línguas nações tá tribos povos e línguas que fala aqui também de uma totalidade não dá pra contar não dá pra enumerar o universo da salvação é inumerável esse é o contraste e no capítulo 14 tá fica evidente que esse 144 mil tá é um símbolo também da igreja porque os 144 mil aqui pode ser identificado tá com salvos de maneira geral vários estudiosos falam sobre isso gente tá vários estudiosos falam sobre isso interpretar que os 144 mil tá serão serão judeus que nascerão na grande tribulação ou estão sendo separados pra grande tribulação e vamos pregar o evangelho na grande tribulação isso pra mim soa como até como heresia desculpe pra aqueles que defendem isso tá porque só aparece aqui num livro que é totalmente simbólico você tem alegorias e afirmar isso é um absurdo então veja o capítulo 14 aonde esse 144 mil vai aparecer de novo e eles aparecem aqui como seguidores do cordeiro quem segue o cordeiro e quem é o cordeiro em apocalipse é Cristo é Jesus e quem segue o cordeiro quem acompanha o cordeiro quem prega sobre o cordeiro é a igreja veja a interpretação a hermenêutica tá olha o capítulo 14 versículo 1 olhei João falando olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte de cião monte de cião lembrando que em apocalipse você vai ter aí as citações do antigo testamento o tempo todo 90% do livro de apocalipse é antigo testamento cita Gênesis Êxodo Levítico tá Deuteronômio cita quase todo o antigo testamento Isaías Ezequiel Jeremias Daniel Malaquias Zacarias vixi o tempo todo então para você também entender o apocalipse você tem que entender o antigo testamento o antigo testamento isso é claro qualquer estudioso de apocalipse vai te falar isso tá e cião foi o monte que Salomão construiu o templo o monte na qual foi construído o primeiro templo era o monte cião e cião é um símbolo aqui em apocalipse símbolo de que da paz símbolo de que do amor símbolo de que da adoração você vai ler os salmos vários salmos vai falar de cião tá porque em cião ficava o tempo em cião ficavam os sacerdotes enfim em cião o povo levava oferta os animais para serem molados para serem mortos tá e através daqueles animais que eram mortos os seus pecados eram perdoados o pecado do povo então lembrar de cião falar de cião é falar de salvação é falar de perdão é falar de comunhão e essa ideia está aqui em apocalipse por isso que o cordeiro está em pé no monte de cião é uma linguagem metafórica é uma linguagem simbólica alegórica tá olhei e esse cordeiro que é Cristo está em pé sobre o monte de cião e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai então aqui no capítulo 14 fica um pouco mais claro esse 144 mil pelo contexto é um símbolo da igreja que segue a Cristo que é o cordeiro que anda com Cristo que testemunha sobre Cristo que fala de Cristo vocês estão compreendendo? vocês estão entendendo? mesmo que você não concorde com essa interpretação você tem que dar o braço de torcer porque quem são os seguidores do cordeiro? apocalipse não foi escrito para judeu apocalipse é uma carta que foi escrita para as sete igrejas da Ásia sete igrejas não foi sete sinagogas sete igrejas então você não pode esquecer isso o contexto histórico cultural não dá para falar aqui só estou falando porque o tema dessa aula é pregando em textos difíceis e eu aqui estou apontando caminhos para você como pregar e como interpretar então com Cristo com o cordeiro que é Cristo estava aí o 144 mil que pode ser assim um símbolo da igreja a igreja é composta de judeus gentios tá? que tinha escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai aqui fala da marca do salvo e não é uma marca literal gente que é símbolo símbolo da salvação da regeneração da justificação assim como as vestes dos crentes que são brancas em Apocalipse fala de que? de pureza de santidade regeneração santificação justificação novo nascimento aí o versículo 2 fala que João ouviu uma voz do céu como o som de muitas águas como o som de um forte trovão a voz que ouvi de João a voz que ele ouviu João ouviu era como de artistas quando tocam as suas águas e os 144 mil que é o símbolo aqui da igreja pode ser identificado interpretado entoava um cântico novo diante do trono diante dos quatro seres viventes e dos ancianos e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra qual foi o povo que foi comprado da terra pelo sangue? a igreja judeus gentios e olha só para colaborar com esse termo comprar aqui comprar veja Apocalipse 5.8 tá? eu estou falando sobre pregar em textos difíceis veja Apocalipse 5.8 deixa eu ver aqui se é 5.8 mesmo cadê ou 9 cadê deixa eu ler o 8 e quando ele pegou o livro os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de senso que são as orações dos santos e cantavam e cantavam um cântico novo aí tem um cântico dele tem o versículo 10 o versículo 11 está no versículo cadê versículo 11 diz assim vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares cadê versículo 12 proclamando com voz forte digo não é o poder que foi morto de receber poder riqueza a sabedoria a força a honra e a glória e o louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja seja o louvor a honra a glória e o domínio para todo o sempre eu estou achando aqui o texto que fala que ele comprou ah está no versículo 9 versículo 9 olha o versículo 9 e cantava um cântico novo dizendo digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto foste morto e com teu sangue olha a expressão que aparece lá a mesma expressão que aparece no cabelo 14 tá e com teu sangue o sangue de Cristo do cordeiro compraste para Deus compraste para Deus eu fui comprado você também foi comprado queridos assim também como 144 mil foram comprados comprados com o que com dinheiro não com sangue então ali está claro que é um símbolo da igreja não tem o que fazer e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra eles quem? a igreja então você vem para o capítulo 14 tá versículo 3 e a parte final eles estão cantando um cântico só eles sabiam e ninguém podia aprender o cântico se não os 144 mil que foram comprados da terra no capítulo 5 versículo 9 tá quem foi comprado a igreja eu e você e aqui os 144 mil foram comprados e comprados com o que? com sangue com sangue de quem? do cordeiro é o contexto é o contexto estão compreendendo? vamos lá versículo 4 fala que eles não se macularam com mulheres aqui não pode ser literal tá porque são virgem a igreja é virgem em que sentido? ela não se contamina com o mundo com o pecado não se prostitui espiritualmente falando então eles estão com Cristo estão com o cordeiro seguem o cordeiro porque não são prostitutos são santos tá e ele segue o cordeiro por onde quer que ele vá quem segue o cordeiro aonde quer que ele vá? é a igreja tá são os que foram comprados mais uma vez aqui ó no versículo 3 a parte final fala que eles foram comprados no versículo 4 fala de novo que eles são os que foram comprados dentre todos os seres humanos e são primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca e não na sua boca não se achou mentira na sua boca e não tem mácula que é o povo que não tem mentira na sua boca que foi comprado resgatado se não foi a igreja então os 144 mil tá você pode pregar expor que são um símbolo da nação de Israel da plenitude de Israel dos judeus salvos tá como também você pode afirmar pelo capítulo 14 de maneira clara está no texto que é o símbolo da igreja que foi comprada resgatada remida redimida pelo sangue do cordeiro vocês compreenderem? top né e o último texto queridos olha aí quase uma hora se eu pegasse mais textos eu não ia conseguir terminar mas veja Judas tá a carta de Judas eu fiz uma exposição completa aqui da carta de Judas no canal só ir na playlist no meu canal e botar lá a exposição de Judas assisto uma exposição maravilhosa tá falsos mestres estavam se infiltrando na igreja e se eu fosse dar um tema a toda a carta de Judas eu daria os infiltrados eles estão se infiltrando na igreja trazendo problemas e Judas ele ia falar sobre outro assunto ele não ia falar contra os falsos mestres ele não ia combater os falsos mestres ele ia falar sobre a salvação está no versículo 3 tá amados quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum então ele ia trazer um tratado sobre sóteriologia a doutrina da salvação mas surgiu um assunto mais emergente que foi esse aqui ó senti que era necessário corresponder-lhe com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez foi que uma vez por todas foi entregue aos santos devido a urgência e a infiltração desses falsos profetas falsos pastores falsos mestres tá eu vou escrever não sobre a salvação mas contra eles então esse é o contexto da carta tá e esses falsos mestres eles não respeitavam ninguém não respeitavam lideranças não respeitavam liderança tá nem lideranças humanas nem lideranças espirituais nem o próprio Deus aí entra o versículo 8 e 9 que fala assim ó do mesmo modo tá que ele fala aqui é do juízo sobre esses falsos profetas ele fala aqui é do juízo de Sodoma e Gomorra fala no versículo 6 do juízo dos anjos que pecaram tá ele fala aqui de Israel no deserto que foram destruídos porque não creram se rebelaram então o versículo 5 fala sobre Israel o juízo daquela geração do deserto que não obedeceu a Deus no versículo 6 sobre os anjos que não guardaram o seu é o seu próprio lugar e foram condenados no versículo 7 sobre Sodoma e Gomorra e no versículo 8 ele fala assim do mesmo modo assim como Israel no deserto assim como os anjos que não guardaram o seu principado e assim como Sodoma e Gomorra essa é isso que significa do mesmo modo versículo 8 também esses esses quem? os falsos profetas os falsos mestres quais sonhadores contaminam a carne rejeitam autoridades e insultam os gloriosos seres celestiais os anjos contudo nem mesmo o arcanjo Miguel quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele pelo contrário disse o senhor te repreenda Elias ele está citando aqui uma literatura na obra apócrifa que se perdeu e segundo os estudiosos você tem dois livros aí né Ascensão de Moisés e Testamento de Moisés que para os estudiosos é o mesmo livro e o fato de Judas citar esse livro ele não está falando que esse livro é inspirado porque nem os judeus tá tinha esse livro como inspirado nem os judeus tinham tá inclusive não entrou no cano tá o que ele está falando aqui ele usa esse livro cita esse livro para falar sobre as autoridades e ele vai citar um anjo um arcanjo que está no patamar de autoridade muito elevada que é o arcanjo Miguel então qual é o argumento de Judas que nem o arcanjo Miguel sendo um chefe né ele é chefe dos anjos tá ele está numa hierarquia muito elevada muito acima nem ele tá pronunciou juízo contra Satanás mas Miguel reconhecendo que tem alguém acima dele que tem alguém maior que ele que tem alguém mais poderoso que ele porque Miguel é criatura Cristo é senhor Miguel é servo Cristo é salvador é senhor sobre ele Miguel manda Miguel Miguel transferiu tá para aquele que de fato manda para aquele que de fato ordena então até no céu entre os anjos há a hierarquia e esses falsos mestres não acreditavam e não dava o devido valor as autoridades humanas e as autoridades divinas principalmente as autoridades divinas as autoridades divinas como seres angelicais no versículo 8 então esse é o contrato Miguel olha Miguel um anjo importante poderoso está num grau muito elevado de autoridade e poder ele não usou sentença de impamatória contra Satanás mas ele deu a autoridade quem de fato tem mais do que ele que é Cristo Jesus por isso que ele fala o Senhor te repreenda no embate ali em relação ao corpo de Moisés esse é o contraste essa é a ocasião então essa é uma interpretação que corresponde com o contexto aqui nos versículos e com o contexto histórico da carta ele está combatendo esses falsos mestres esses falsos doutores esses falsos pregadores esses falsos pastores que estavam difamando as autoridades tanto humanas como autoridades celestiais angelicais e usa o exemplo de Miguel para provar que até Miguel está subordinado a autoridade superior que é Cristo Jesus que é maior que Miguel porque Miguel é a criatura Cristo é criador Miguel é cego Cristo é Senhor se vocês gostaram dessa aula aqui pregando em textos difíceis deixe aqui o seu comentário deixe aqui o seu like e quem sabe se nós tivermos tempo poderemos trazer outros textos complicados para expormos aqui deixe aqui um texto que você acha difícil e nós podemos ou poderemos trabalhar futuramente tá certo? Deus abençoe a sua vida a sua família os seus planos e os seus projetos graças e paz a todos muito obrigado mais uma vez até as próximas aulas querendo Deus